E aí galera, beleza? Aqui é o Nex, bem-vindos a mais um vídeo de ARK, estamos aqui no servidor Vanilla na frente da base do Imperador, ó aqui ó Vai ficar uma base legal, hein cara? Quando estiver pronta, ó, dois portãozões Deixa eu descer aqui Ó cara, tá faltando um coisa aqui ó Ó os bichos lá O que que é aquilo ali? Dodô do Imperador? Vamos começar a maldade Começar a maldade Os bichos tá puto Matei o Dodôzinho Eu sou bicho ruim Eu mato mesmo o Dodôzinho Olha lá, os bichos tá puto, velho Deixa aí que eu não quero que eles saiam da base não Tigre Ô tigre a lobo Deixa eu ficar aqui ó, deixa a raiva deles passar Ih, não vai passar não Vou me afastar um pouquinho Eu vou aproveitar que eu tô aqui, galera Já vou pegar um Vou pegar um bizorinho, mano Quatro bizorinhos Quatro bizorinhos e minha base Cê é louco, moleque Quatro bizorinhos e minha base vai ficar Cê é louco, hein De planta De planta Matar esse Matar esse Bronto aqui Pegar um XP Mano O bicho dá muito dano, cara Eu aumentei um ponto só de melee nele Que coisa Oxi É... É... Ai... Oxe De lagoa Oxe Deixa ele ir, deixa ele ir Deixa ali que eu vou recuperar a estamina De boaça Oxi Oxi Buguei aqui, galera Não consigo sair Beleza, ó 38 primes eu peguei Caramba Vamos ver se os bichos já estão suave Comigo Opa Aí E aí, já estão suavão? Então suavão Beleza Então tá Então vamos ver o que tem por aqui, ó Já aplicamos a maldade Matamos o Dodô Estão ligado, né? Que é só apontar pra baixo aqui, ó Ah, os bichos, caramba Não sei se eles vão vir pra cima Não Não, esse bicho não veio, não Olha a porta Quatro coisas, mano Travou ali, mano Abrimos aqui Eu não acredito que tava aberto Eu não acredito que tava aberto Eu não acredito que tava aberto E essa parede O que que é isso aqui? Não, não é a parede, não Ô, senhor imperador Por favor, né? Por favor, né, cara? Não me faz passar por um bagulho desse, mano Ó, geladeira aí, ó Uia Rapaz, se eu te soubesse Eu pegava Eu tinha Eu tinha raidado ele antes de tomar o Antes de tomar o grifo, mano Aí já pegava aqui, ó Pegava essa parada aqui, ó Tem carne pod Vamos ver o que mais tem aqui, ó A smith dele Portão Artefato do bruto Ó Tomar cuidado Ele tem gunpowder Pistolinha Caraca Tem um metalzinho aí, ó Pô, tem metal pra caramba aqui, cara Você não vai queimar, não? Ó Deixa eu ajudar aqui, ó Pronto, eu vou queimar Vou queimar o metal pra você Cara, cadê ele? Cara, cadê ele? Será que essa aqui não é a base dele, não? Meu Deus, eu pensei que ele ia bater nos bichos Calma lá, galera Aqui, ó O morto Mano, sério? Cadê ele? Não posso cair ali Ué Mano, será que ele tem base em outro lugar? Olha, aberto aqui Eu estourei ali, mano Mano, o corpo dele não está aqui, gente Será que ele deslogou em algum Coisa aqui? Esquisito, hein? Muito esquisito isso Pousa, filhote É, galera Procurei em tudo aqui, mano Não achei não, velho Ou ele tem uma base por aí Ou ele deslogou em outro lugar Ou ele se esconde muito bem, velho Ó, dentro dos portões também não está Eu apertei o K aqui, ó Não vi ele em lugar nenhum Aqui embaixo Sei lá, mano Sei lá o que ele fez, mano Ó, vixi, estou morrendo, mano Nossa, estou morrendo muito rápido Eu, hein Como é, cara? Beleza Agora está bom com os forninhos dele aqui Eu vou Eu vou ficar um tempo aqui, mano Recuperar a vida Fala, está chovendo? Está chovendo Não, melhor ficar aqui mesmo Nos forninhos de boa Ah, eu roubei dois cocôs dele Dos bichos dele, ó Eu vou aproveitar que eu estou aqui longe Pra caraca da base E já vou levar um Vou tentar levar um besourinho Pra completar quatro Que aí o bicho vai pegar, galera Aí Bicho de maria, mano Vou pegar meu cocô também Não sei se vai precisar, né? Mano, aí o bicho vai pegar Os quatro lá Vamos fazer fertilizante pra caramba E as nossas Nossas pantas vão Nossa, você é louco, mano Caraca, mano Então, por favor Recupera a vida aí Caga, galera Vou esperar a chuva passar, mano Eita aí, galera Será que eu consigo ajudar? É o cavalo do imperador, mano Vai deixar aqui fora, cara Ai Ai, caramba Achei o imperador Ai, caraca Ó, velho Achamos Vem, vem, vem Já entra aqui na sua base, cara Ô, cara Ele deslogou lá fora, velho Dá um cavalo Vem pra cá Tô tentando ajudar A desgraça do cavalo Vem pra cá, filhote Que isso Tá, fica aí Não vem pra cá agora, hein Espero que ele não venha pra cá Tinha muita coisa com você, mano? E veio pra mim? Ô, cavalo Isso aqui Isso aqui Calma aí Calma aí Picareta É dele E agora? Saia com a minha ou é dele? Bom, não sei se a minha ou é dele Então Agora é minha Beleza Vamos lá atrás dos rola bosta Aí, galera Tinha um rola bosta Ih Olha só o tanto de bicho Tem aqui Mas tem uns rola bosta Aqui, ó Calma aí Que eu vou tentar matar esses bichos Nossa Ó Se for level baixo É rapidão, hein Nada aqui Só tem aquela Eletroclora O level baixo Falei Recolhe Corre Boa, moleque Olha ela vindo Olha ela vindo Boa, boa, boa Vamos pra base É... Deu muito trabalho esse raid Porque eu não vi que a porta estava aberta E porque eu fiquei procurando corpo E depois porque eu tive que salvar o bicho dele E depois eu tive que, sem querer, eu matei ele E aí depois eu tive que guardar as coisas dele E é isso aí Aí, tamo chegando na nossa base Pra ser cheia de plantas Aqui, ó Vamos jogar nosso novo amigo pra cá Vamos já Já dar serviço pra ele Os outros também Porque eu acho que os outros carregam mais peso agora Vamos aí Ó as pilhas de cocô As pilhas de cocô Vai, véi Ó eu ficando pesado de cocô Vamos lá Bate cocô nele Ai, caramba Eu tô comendo cocô Meu Deus do céu Eu comi o cocô, gente Por que 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 eu fiz isso? Qual que é o novo? Ah, eu vou morrer, mano Desativar Eu vou morrer, ó Viu, galera? Não, não como cocô É, eu morri Morri, vou morrer Morri Ai meu Deus O cara conseguiu morrer de comer cocô, véi Eu nunca consegui fazer isso na minha vida Morri de comer cocô Ai, ai Quantas histórias pra encontrar no ar aqui, né, mano? Então, lembra aquela vez que Eu morri Comendo merda? Pois é Esse dia aconteceu, galera O pior é que eu vou ter que fazer essa filma Cagar tudo de novo Olha quanto Bagulho, Edson, mano Vai, bichão Vai, bichão Opa Isso, meu É o T, por favor, hein Não cabe mais nesse Não cabe mais neste Se der peso Beleza E esse aqui é o novo Então, o peso dele Beleza, aí, ó Tudo certinho Nossa fazendinha Deixa aí Aí, ó Cada um com cento e pouco, mano Cento e cinquenta Cento e oito Isso aí, galera É bom cuidar da minha É bom cuidar das minhas plantinhas, mano Eu vou colocar um pouquinho em cada Porque eles vão fazer mais Tipo, pra amanhã já Eles vão fazer mais Aí eu vou colocar mais Até encher tudo Subir na base aqui Eu vou pegar você mesmo Não vou tirar o piteiro lá de cima, não Opa Aê, aê Eu acredito que Nossa defesa Até que tá Boazinha, galera Essa é a última Depois eu vou colocar mais plantas Depois eu tenho que fechar ali na frente Que na verdade eu sempre falo Que eu vou fechar e esqueço Tenho que fechar ali na frente E... Não, eu já vou entrar com ele já Fechar a entrada aqui, né A única entrada que tem ali, ó Na verdade eu vou fechar pra cá, né Ó, meu Deus Aí, ó E é isso aí Bom Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do nosso raid lá no Imperador Lembrando, galera Que o canal do Mano Imperador Vai tá aqui embaixo Na descrição Então passa lá Pra vocês verem a reação dele Eu vou colocar aqui Vai ser o primeiro link na descrição Beleza? Não esquece de passar lá No Mano Imperador Pra vocês verem Eu quero ver também a reação dele Acho que eu vou ver Só o começo do vídeo Pra ver como é que Que ele vai falar Enfim, galera Muito obrigado Se gostaram deixa o like Compartilha esse vídeo aí Se inscreva no canal Valeu, falou e fui!